Meus amigos Estamos aqui com a luz meia fase Acende que é a lanterna ali que não faz Meia fase só Já acabou a energia e alguns vizinhos Ó Os quatro cantos Dá uma olhada Ó, meia fase E um Relampando muito, meus amigos Igual que eu estava falando para vocês É Dá uma olhada, ó Em jardim ontem Tivemos notícia aqui pra cima Ali na Barra do Santo Antônio Sobeu demais, 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 demais Muita água E hoje um tempo agradável, gostoso Aqui Estamos com meia fase de luz só Voltou, ó Aí acabou Gente, ó A câmera está ficando tudo embaçada Muita, ué Moiou o pé do frango Moiou a pescaria de louco Na semana, hein Deus queira que seja só um enxorro Né Pra não fazer como a minha amiga América Falou assim, ó Pega a irmã na varanda É pra ser mesmo, né Com mais Você tem que trocar tudo isso aí, ó Gente, ó Já estamos com mais de 15 minutos de chuva, ó De vento Quem tiver com barco, com motor dentro d'água É bom dar uma olhadinha Essa pescaria final de semana aí Vai dar uma complicada Pros amigos que for vir Só observar, gente, ó Já lagou o chão, gente Mas estava seco Dá uma olhada É É É, meus amigos Essa chuva começou ontem à noite Né Ó, agora 5h30 da manhã Chuva Muita chuva mesmo Cheira aqui o papézinho Com aquele papézinho esperto, ó Vai encher o meu grosso de rango 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 Impressionado, né Com tantas chuvas Vinte e seis Olha, pessoal Que eu vim pescar final de semana Vai pegar chuva mesmo É, meus amigos Toda aquela chuva toda Ó, amor Ó, pega aquele baldinho ali, ó E esse aqui? Ali, ó Outro lá Lá tá saturado Mas só pra tirar água, amor Descer lá agora Para poder Esgotar o danado dos barcos Né Acredito que eu já encheu bem mais de um metro Subi lá pra poder Esgotar esse danado E vamos que vamos É, meus amigos Que dê ali água, hein Benza, Deus Agora que eu passei Se esse caso não riu Um bom que nós tem um corguinho aqui Na entrada de casa Esse corguinho nunca seca Rapaz do céu, hein Ó Descer lá Comado já vazou os barcos Eu vou dar uma dica pra ela Colocar esse tambor de 20 litros, ó Nos bicos do barco dela Fiz d'água É uma dica, tá? Que com o peso do motor O que que a tendência é? Ela encher Né E a água ir pra trás E pesar e afundar o barco Depende de qual for Se não colocar 20 litros d'água no bico Ele dá um equilíbrio Né Ele dá um equilíbrio Pra poder manter ele meio pareio O barco Só que o problema é o seguinte Não é só tirar água do barco O problema aqui do Miranda Se você deixar a corda muito fundo Proxo Se secar Ele afunda Deixar muito curto Ele sobe e afunda Então tem que estar controlando a corda Cada duas horas Resumindo Como que tá Nossa, olha lá Pra nós já passar Eu falei pra você Eu passei com água Na canela Ainda podia deixar um barco Aqui nesse trecho Aqui, ó E a água começou a ser suja Suja, suja Acabei de mandar uma mensagem Pro Lusiano Lá de Virão Preto Vai chegar dia 29 Passando a realidade Viu como que tá Pra não ter Pra não ter surpresa, né Você até foi pra esse acaso Se ele quiser remarcar Né Acabo remarcando pra ele Como que tá a estrada aqui Chuva Chuva Olha, cuidado, mano Nossa senhora Vamos com metade da estrada Fora Que estrada Eu acho que não vão ter Comprar um barco Deixar esse trecho aqui Uma canoinha Pra não atravessar Vai 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 E eu Particularmente Eu nunca vi tanta água Nessa época do ano Misericórdia Olha Olha o marzão Que tá no meio do mato Gente, ó Olha o mar Ó Eu não sei bem dizer muito não Mas dizem Que choveu muito, muito, muito Mesmo pra cima Aí, ó Nossa, gente Olha que água Olha que água Suja Tá descendo Ó Ó Ó, gente O marzão de água Tá aqui, ó Descendo pro meio da mata Ó Aí vocês Aí vocês tiram uma noção Como que tá Eita Eita Rapaz E vamos lá Coisa linda Coisa linda, hein Coisa linda Coisa linda mesmo Muita benção Chuva benção Esse ano Os peixes Vão criar Bastante Vai crescer Danadinho Tchau 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 os alinos passaram encantando os alinos passaram aí está bom o barco, está amarrado na corda vou tirar de lá porque acaba pressionando encheu mais de um metro, isso bem mais olha lá corda, ficou para baixo meu do céu que é enche de gelo mais impressionante os dois amarraram um barco no outro aí um encavalou no outro assim de lado aí ele estava para lá e esse para cá no bico do tabrado da carga também dá um pedacinho na água aí gente, enche o tambor olha, põe no bico do barco aí ele dá uma uma segurada vou ter que arrumar ali o barco não, mas equilíbrio equilíbrio aprendi isso aí com o baiano estava um pouquinho segura um, dois, três e uhul a nina setenta aí vai ter que ir onde está começando sem ir para com ontem essa brincadeira esse barco meu também está pegando água pelo bico também pelo jeito, hein tem que dar uma ribitada, está bonito, hein está bonito, está bonito não é panora? e dele água rapaz só para garantir eu vou afrouxar ele para ele ir para baixo é, ele ir para baixo porque aqui não tem jeito é é de Euros está bonito é o é é é é é é é Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.